Como será que eu virei amigo desse bobo? Ah, eu me lembro muito bem desse dia. Hum, eu não acredito que eu fiquei em recuperação em artes. Mas olhe pelo lado bom, você só ficou em recuperação em artes. Pelo menos eu só não vou precisar encarar pessoas que eu não aguento. Ah, só eu na sala. Do jeitinho que eu queria. Hum, peraí, o quê? Eu não faço a mínima ideia de quem é você, então vou falar só uma vez. Me devolve isso. Não pode usar bone na sala, gracinha. Te salvei de uma advertência. Cadê a gratidão? Cara, eu não vou pedir mais. Pega. Você resolve seus problemas pulando nas pessoas. Para de apertar minha camiseta, você vai rasgar. Vou ficar aqui até você mudar de ideia. Ah, boa tarde, né, gatas? Parece que o papo de vocês está muito bom aí, mas a aula já vai começar. É, o papo estava começando, fica bom. Hum, eu dormi? Ninguém me acordou. Cadê o professor? Por que ele está olhando para o chão com raiva? Que tênis ruim. Você está bravo com o tênis? É que eu não consigo amarrar o cadácio. Me ajuda. Não, você não está merecendo. Eu não te conheço e você não foi legal comigo na sala. Desculpa. Eu sou o Draco da Turma da Noite. Hum, Draco. Eu já ouvi boato sobre você. Disseram que você não é flor que se cheire. Mas espera, você não é da Turma da Noite? O que faz por aqui? Só eu tinha ficado de recuperação em artes. Aí o professor de artes resolveu juntar as turmas. Aparentemente só eu e você ficamos, então ele preferiu dar aula para nós dois juntos. O que ele passou? Eu acabei dormindo. Ele quer uma maquete. Ai, isso não vai dar certo. Eu sou meio que uma anta quando se trata de artes. Eu sou muito bom em artes e em maquetes. Então, por que você está em recuperação? Problemas familiares. Eu sinto muito. Tudo bem. Eu posso te ajudar com a maquete se você quiser. Se você me ajudar a amarrar o cadastro do tênis. Sem problema. Eu te ajudo. Obrigado. Aliás, o que aconteceu com o meu boné? Eu só vou te devolver se você virar meu amigo. Tá bom. Somos amigos, agora me devolve. Não sei nem seu nome. Ainda não somos amigos. Temos que fazer coisas que amigos fazem. Tipo sair, trocar mensagens. É, no final nós passamos de ano e agora somos amigos. Ganhei. Você é muito ruim, cara. É, eu e o Draco, nós costumávamos sair juntos. Eram rolês como qualquer outro. Estávamos saindo há mais de um mês e não acontecia nada de legal. Daí chegou um dia que eu e o Draco fechamos uma parceria com uma loja. Eles tiravam a foto da gente e a gente saía no Instagram. E em uma dessas sessões, o Draco teve a ideia de nós nos vestirmos parecido. Eu achei super brega, mas acertei logo pra ele parar de me irritar. Por que carvalha os voadores e a gente tá fazendo isso? Porque é fofo. Pera, o que é isso, Draco? Ué, somos melhores amigos. É normal, ué. Agora olhe pra câmera. Eu nunca mais aceito uma sessão de fotos. Devia era agradecer que a gente virou modelo daquela loja. A gente vai ficar famoso e ganhar uma grana boa. Haha, nós não vamos ficar famosos. Só vamos passar por figurantes. Eles só querem saber das roupas. Eles não ligam pra gente. Nossa roupa do Instagram está na foto. Vamos pesquisar. Vou no banheiro daquela loja. Tô apertado. Ai, normal. Será que é normal mesmo? E eu fiquei aqui moscando mesmo. Ok, Google. Hã? Por que você pesquisou se isso é normal entre amigos? Por nada não, cara. Talvez seja porque você me beijou na frente de um estúdio inteiro. Não é normal. É, vocês já deveriam estar imaginando. Não teve volta. Nós continuamos saindo, dando selinhos de melhores amigos. É, aí chegou uma segunda-feira. Uma segunda-feira como qualquer outra. Você tá bravo? Nada. Você só me obrigou a vir aqui nesse frio. É que eu gosto de ficar com você. E as férias já estão acabando. Seu bobo. É claro que eu também gosto de passar o tempo com você. Sério? É que você reclama tanto quando eu te chamo pra sair. Reclama de tudo, na verdade, né? É, e é melhor você ficar quieto antes que dê errado. Cairo, você me aceita como seu marido, na tristeza e na pobreza? Draco, acho melhor você tirar essas flores daí. Cala a boca. Então vem calar se você for homem! Tá bom, então. Nada mais que um gesto de melhores amigos. E melhores amigos realmente se beijam? Nós somos melhores amigos. E eu te beijo. Então sim. Olha, sinto dizer que isso não é coisa de melhores amigos, não. Então, é o quê? Estamos parecendo mesmo ficantes. Então não somos ficantes. Nada de ficantes, Draco. Por quê? Porque ficantes se beijam de verdade. O que foi agora, hein? Pera, o quê? Nossa, eu achei que seria só um selinho, mas... Te dei um beijo de verdade. Agora... Então... Nós somos ficantes, então? Eu prefiro você calado. A partir desse dia, nós nos tornamos ficantes. E até que tava tudo bem. Eu já volto, viu? Me espera. E o Draco estava sempre comigo. Com exceção de algumas vezes. Esqueci meu celular lá. O Draco... Fala baixo! Cairo e Melina estão falando de mim. Vou voltar pra ouvir. Como você aguenta ele? Olha, não é mesmo o que eu quero, não. Ele fica no meu pé o dia inteiro. Isso é meio chato, entende? Eu não aguento mais. Eu não aguento mais mesmo. Eu quero um segundo de paz. Então... É isso que ele pensa sobre mim. Eu não entendo. Quando a gente já tava junto... Ele parecia gostar da minha companhia. Tanto faz. Eu não me importo. Eu não estou triste. Olha ele vindo. Eu tenho certeza que ele vai me abraçar. Pera o quê? Ele passou direto? Mas... Mas por quê? Naquele dia o Draco não respondeu minhas mensagens. E ele faltou na escola também. Victor... Quanto tempo? Meus pronomes são ela dela agora. Qual é o seu nome, então? Me chamo Victoria. Draco? Vamos para outro lugar, Victoria. Você conhece o Draco? Sim, ele é meu melhor amigo. Ah, então vocês brigaram. Não quem saiba, mas ele não tem falado comigo desde ontem. Eu conheço o Draco desde criança e ele não fica bravo sem razão. Eu sugiro que você vá falar com ele. Eita, 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 você parece orgulhoso. Então quebre seu orgulho e vá falar com o Draco. Ou você irá ficar assim amigo pra sempre? Obrigado. Eu vou sim. Mano, a casa do Draco é tão grande que eu me sinto pobre. Duas da manhã. Quem está batendo na porta? Espero que não seja minha mãe, porque senão vai atrapalhar meu rolê. Minha mãe tem a chave e ela tá viajando. Mano, pra que eu fui pular a janela se ele me deu a chave? A porta abriu. Não é minha mãe. O que você quer aqui? Você é louco? São duas da manhã. Eu vim saber aqui o porquê de você estar me ignorando. Desde quando você se importa? Você é um bobo mesmo. Eu sempre me importei. Não foi o que você disse para a Melina na biblioteca. Pera, do que você tá falando? Eu ouvi você dizendo que eu era insuportável. E você disse que eu não saia do seu pé e que você não tinha um segundo de paz. A gente tava falando do meu irmão, Draco. Mas eu ouvi meu nome. Deixa eu te explicar. Você vai ter que aguentar isso por muito tempo. Ele é seu irmão. Mano, eu não sei como uma criança de quatro anos pode ser tão chata. O único que tem paciência com ele é o Draco e mais ninguém. Seu irmão ama seu futuro namorado, né? Abaixo, por favor. Então, você não me acha insuportável? Porque eu acharia, se eu goste de você. Você não me acha insuportável? Eu ouviu. Eu vou te ver.